diz para a nação brasileira que as mentiras serão descobertas. O Brasil vai passar 407 horas. O que eu vou te dizer agora, tu vai dizer à nação brasileira que esse sonho foi o sonho mais importante que tu teve desde as eleições de 2022. Isso começa a acontecer a partir de hoje. A partir desse momento. E diga para o povo que não dá mais para voltar atrás e que não há mais possibilidade de volta que nessas 407 horas eles irão viver. O que não viveram, isso vai acontecer em 407 horas a partir de hoje. A Bíblia diz Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Números 23, versículo 19. O apóstolo Reginaldo Rolim, em live no dia 21 de agosto, entregou mais um sonho profético para a nação brasileira. Deus avisou que as mentiras serão descobertas e dentro de 407 horas Deus vai expor muitas coisas que estão em ocultos. Planos contra a nação serão descobertos. O apóstolo entregou ainda um forte recado de Deus para os filhos do candidato à presidência dos Estados Unidos, Donald Trump, pois eles correm risco de vida. Deus tem usado tremendamente o apóstolo Reginaldo Rolim e tudo o que ele tenha entregado. Dia após dia, estamos vendo acontecer. Confira cortes desta live e este sonho profético para a nação brasileira. Mas antes, se inscreva no canal, deixe o seu like e ative as notificações para receber mais vídeos como este. Eu tive um sonho sobre o território nacional brasileiro e esse sonho que eu tive sobre o território nacional brasileiro ele é decisivo, é um dos maiores sonhos, eu posso dizer até o maior, depois das eleições de 2022. No sonho eu vi esses possíveis embaixadores que veio da Coreia do Norte para o território nacional brasileiro. e Deus estava em pé. Assim como ele estava em pé na escada de Jacó. Que Jacó viu anjos descendo, subindo pela escada e Deus estava no meio dela. Deus estava em pé e eu vi claramente às três da madrugada, oito da manhã, quer dizer. Eu vi claramente desse dia 21 do oito de 2024, esse sonho oito da manhã. Durou 33 minutos. do dia 21 do oito de 2024, às oito da manhã, durou 33 minutos. Acordei, olhei para o relógio, vi que era quase nove horas, tornei a dormir e depois sonhei novamente o mesmo sonho. E daí eu disse, Reginaldo, vê. Eu vi homens que não eram brasileiros como se fossem chineses, chineses, coreanos, como se fossem russos. Esses russos, esses coreanos, Coreia do Norte, esses chineses, vinham ao Brasil, juntamente também com alguns japoneses. Vinha ao Brasil. formava, tinha uma cúpula, algumas vinham para assumir possíveis, não sei como, embaixadas ou algum cargo. E o senhor dizia, vem ver, foi um sonho real. E nesse sonho real, o senhor dizia, agora já deu. Nesse sonho real, o senhor dizia, agora já deu. agora já deu. Eu estou para provocar a malícia de muitas pessoas que se acham sábias em território nacional brasileiro. E o senhor continuava a me mostrar. Antes mesmo de ter a Rede Globo, o Estadão, o UOL, falando contra a esquerda e levantando provas como estão levantando agora, três meses atrás, quatro meses, foi em fevereiro de 2024, o senhor disse, eu falei para você que eu iria fazer, Reginaldo, a Globo, que eu iria fazer o Estadão, o UOL, esses meios, voltar contra esse sistema e a esquerda. E o senhor me perguntava em sonho, o que aconteceu, Reginaldo? E eu dizia em sonho, aconteceu o que o senhor me disse que iria acontecer. E o senhor, então, replicou e disse, pois o que eu vou te dizer agora, tu vai dizer à nação brasileira. O que eu vou te dizer agora, tu vai dizer à nação brasileira que esse sonho foi o sonho mais importante que tu teve desde as eleições de 2022, dois meses antes da eleição de 2022. Você vai dizer. Porque como eu disse e cumpri tudo, eu também irei cumprir o que eu irei dizer. O que eu irei dizer. eu irei cumprir. Tudo, detalhe por detalhes. Detalhes por detalhes. Escute bem o que eu vou dizer. As narinas de Deus era como se tivesse ele furioso. E ele dizia, vomitarei todos os prepotentes e arrogantes. e diz para eles que as mentiras serão descobertas. Eu vou repetir três vezes. Diz para a nação brasileira que as mentiras serão descobertas. Diz para a nação brasileira que as mentiras serão descobertas. Mais uma vez, diz para a nação brasileira que as mentiras serão descobertas. Lembra a nação brasileira que há quatro meses atrás eu usei você em sonhos para dizer que eles iriam levantar provas contra si mesmo. Diz a nação brasileira que há quatro meses atrás, Reginaldo, eu fiz você sonhar que as autoridades iriam levantar provas contra si mesmo. E pergunta para eles o que é que eles estão vendo desses quatro meses que eu te falei para cá. Mas diga para ele que existe todo tipo de trama e mentira maligna em quatrocentas e sete horas. O Brasil vai passar quatrocentas e sete horas. Uma hora, um dia, tem vinte e quatro horas. Não é que vai acontecer em quatrocentos e sete. Acontece a partir do dia vinte e dois e vinte e três do mês oito. Acontece a partir do dia vinte e dois e vinte e três do mês oito de 2024. Mas a partir deste momento, vinte e um do oito de 2024, esse horário é vinte e uma hora e quarenta e cinco minutos. Vinte e uma horas de quarenta e cinco minutos. Do dia vinte e um do oito de 2024. A quatrocentas e sete horas. Por quê? Porque é muito mais complexo. Tudo, o sistema, tudo do que vocês possam imaginar. Mas Deus deu uma ordem. A Rede Globo, Estadão, UOL, não volte atrás. Foi uma ordem. Porque existe algo para vir à tona tão grande, mas tão forte como Deus me deu um sonho há dois meses atrás. Dois meses atrás dessa data de hoje. E vocês assistiram que eu falei que o sonho que eu tive era impossível. impossível um país democraticamente democraticamente ficar de pé. É impossível. E o senhor dizia algo. Fala sobre mentira. Porque todas as mentiras, todas, serão rasgadas por jornais e telejornais nacional e mais em três países. Três países, três países irão divulgar rasgadamente três países fora o Brasil as mentiras de grandíssimas proporções. Deus está libertando o Brasil. Não há poder algum que possa reverter o que está sendo dito aqui. E o senhor diz, diz para quem perguntar antes mesmo deles perguntarem se tem condições disso não acontecer. Não. Isso vai acontecer em quatrocentas e sete horas a partir de hoje. Isso vai ser uma grande revolução. revolução no meio jornalístico. Uma grande revolução no meio jornalístico em território nacional brasileiro. e o senhor está colocando o espírito de ousadia. Não há nada em oculto nada que não venha ser revelado e vai ser revelado coisas gigantes. Isso eu estou dizendo agora com todas as letras mas há quatro meses eu já venho batendo na tecla. só que de hoje vocês poderão se espantar em cento e duas horas. Cento e duas horas são quatrocentos e sete a partir do dia vinte e um do oito de dois mil e vinte e quatro vinte e um e quarenta e cinco mais em cento e duas horas pode acontecer coisas que eu só não vou dizer assim até Deus duvida porque Deus sabe de tudo. vai acontecer coisas não há ninguém que consiga colocar um balde de água fria segundo o sonho que eu tive do dia treze do dois de dois mil e vinte e quatro o fogo que não se apagaria em território nacional brasileiro e que só se apagaria quando Deus tivesse libertado o Brasil. Isso começa a acontecer a partir de hoje. a partir desse momento nesse sonho nesse interim eu saí desse sonho e fui aos Estados Unidos e eu vi que os filhos do presidente do candidato a presidente dos Estados Unidos Donald Trump estão correndo perigos de vida pelo menos um e isso pode até virar notícia o filho de um filho do presidente e o candidato a presidente dos Estados Unidos Donald Trump a briga está grande Deus vai criar uma situação sobre Câmara a candidata a presidente dos Estados Unidos que vai ficar sendo desfavorável a mesma ela vai tropeçar com as próprias pernas dizendo assim vai se enrolar sozinha ela vai se enrolar sozinha eu estou no comando do território nacional brasileiro e internacional e diga para o povo que não dá mais para voltar atrás e que não há mais possibilidade de volta que nessas quatrocentas e sete horas eles irão viver o que não viveram dois meses antes das eleições de dois mil e vinte e dois até o presente momento dois meses antes das eleições de dois mil e vinte e dois até o presente momento e eles irão viver no máximo nessas quatrocentos e sete horas mas eu estou correndo com muita pressa dia vinte e dois dia vinte e três é muito decisivo muito decisivo o dia vinte e dois e vinte e três de dois mil e vinte e quatro até o dia vinte e seis vocês poderão ficar de boca aberta até o dia vinte e seis vocês poderão ficar de boca aberta mas a determinação de Deus é que vocês se preparem ou se prepara ou Deus não vai mais retroceder e eu encerro dizendo a última palavra do sonho do sonho que Deus me deu Reginaldo Rolim eu desço na terra chamada Brasil e agora a briga é minha agora a briga é minha você vai ver e todos irão ver o que eu vou fazer é coisa grande demais e aí eu acordei desse sonho desse tão grande sonho vocês podem fiscalizar a live a live a vontade podem gravar a live a vontade só que eu tenho um pequeno dizer pra quem é contra filho filha infelizmente infelizmente pra você pra mim infelizmente pra todos vai acontecer todas as palavras que acabou de sair dessa boca não tem jeito Deus não volta atrás ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa vai acontecer nação brasileira preparem o próprio Deus desceu na terra Brasil agora acabou te prepara Brasil que Deus faça a vontade dele sobre o território nacional brasileiro somente a vontade dele prevaleça sobre o território nacional brasileiro que Deus abençoe o apóstolo Reginaldo Rolim fique a vontade para deixar o seu comentário não se esqueça se você ainda não for inscrito já se inscreva no canal ative as notificações deixe o seu like e compartilhe com mais pessoas muito obrigado e que Deus te abençoe e que Deus